Vaquejada na base se inscreva você também. Essa vaqueira minteira deram do pé da porteira setenta e duas carreiras e não amarraram o boi. Cacuete sempre foi criado sem ter maltrato. Os vaqueira lagoano juntamente aos sergipanos com José Domiciano portava e fazia trato. Na cidade de São Braz o boi corria demais Deixava os vaqueira atrás e se perdia no mato. Ligeringuamente um gato corria sem ser pegado. Mas e vai pro Damião pra pegar o barbatão. Homem que veste de bom por ele foi convidado. Aelto, Zou e Dininho, Dorgival e Vica Pretinho, Jorge Abdi e Ajefinho, foi os vaqueiros chamados. O dia é de pé gado, vaqueiro bom adivinha. Pra mim falar a verdade, correr o boi com vontade. Em alta velocidade, atrás do boi eles vinham. No canto mais imprensado, grota, ladeira e cerrado. Cacoete foi pegado, perdeu a fama que tinha. Amarrado o boi não vinha pra ser sorto no curral. O Aelto, sem esperar, que o boi vinha lhe pegar. Com a faca foi cortar, a corda no pé do pau. E quando o boi se soltou, por cima dele passou. O Aelto se cortou, foi direto ao hospital. Recebeu apoio total, de Cassandra a enfermeira. Fez um trabalho aprovado, ele voltou ponteado. Fez um trabalho aprovado, mas o boi ficou pegado. Foi sua última carreira. As postas que foram feitas, por quem perdeu foi aceita. Por quem ganhou foi bem feita, no final da brincadeira. Pedim só não fez a feira, porque levou prejuízo. Não confiou nos vaqueiros, postou contra os parceiros. Aí ficou sem dinheiro, e voltou pra casa liso. Mas Gilmar de Marinha, durante a festa todinha. Ganhou uma boladinha, sem esquentar o juízo. Pra vaqueira, meu aviso, o boi não corre mais lá. Na região de São Brás, esse boi não corre mais. Seu dono voltou atrás, desistiu de lhe criar. Quando o zaqueiro pegou, a fama se acabou. Seu dono se desgostou, vendeu o boi pra matar. Damião para apostar, foi totalmente apoiado. Por Gilene e Bastião, Zé Luiz do Bigodão. Zé Brás não veste jibão, mas tem cavalo de gado. De Dilpezinho e Mezinho, Zé Marquinei no pretinho. Esse pessoal todinho, torceu pra o boi ser pegado. Vaqueiro enfrenta lastrado, chique, chique, mancambira. Mereço via toada, por alunzou a rimada. Pra vaqueira amigurada, que tanto a gente admira. Só é vaqueira famado, se pega boi no fechado. Vaqueiro dá fama ao gado, e a mesma fama ele tira. Vou cantar uma toada, falando de vaquejada. De cavalo bom de perna e de nuvilha famada. De dois homens de talento, que dentro do arranhento, deixa a madeira quebrada. César, vaqueiro e marco, os homens de bom resultado. Como um dos melhores vaqueiros de Ségipe, nosso estado. Correndo igual a carreta, e pegar a carrapeita em seus cavalos de gado. A turma do Comicru, junto a César, vaqueiro. E a turma de Neópolis, seguirão para o Mamoeiro. Para correr um torneiro, de Rafa e de Negão. 16 de Fevereiro. César, vaqueiro e Marcos, em seus cavalos se ajeita. Encostarão no jiquinho, uma esquerda, outra direita. Homens que botam sem dó, Marcos com a mão no bozó. E tiram a carrapeita. Marcos diz, eu sai de frente, César lhe concordando. A vaca sai da porteira, e os dois se controlando. Aperto ela sentiu, na chapa dela subiu. Com os dois lhe empurrando. César pegado na cauda, e Marcos nela encostou. E a vaca sem aguentar, pra o beco ela pulou. Que a pressão foi demais. Ela perdeu o cartaz, que ninguém nunca tirou. A vaca foi amarrada, por dois homens e dois cavalos. César montada em capricho, em pisa leve é Marcos. Carrapeita era famada, mas foi desmoralizada. Por César, vaqueiro e Marcos. Depois da vaca amarrada, chegou Rafa e Negão. E a César, vaqueiro e Marcos, eles estenderam a mão. Disse, já canso o cavalo, mas tem que ficar calado. Que vocês é campeão. Quando chegou no curral, só se via a gritaria. Edivaldo e Lealdo também tava nesse dia. E Silso do Comicru e Pedro do Mulungu, sentiram muita alegria. Também Mané, vaqueirinho, ficou bastante animado. E Júnior de Aracaju, disse os homens testados. Cacinho como não pegou, nos vaqueiros apostou. E foi bem recompensado. Júlio César, lhe aplaudia, filho de César, vaqueiro. E os dois sendo abraçados pelos amigo e parceiro. Carvalho bom vocês têm. E recebeu parabéns de Marcelo Buraqueiro. Muitos veio fazer o teste com essa vaca ligeira. Vê Cacinho e veio Braulho, sentiu pressão na madeira. Vê Gervinho e o Ramon, trouxe seus cavalos bons. Mas ficaram na poeira. Veio cueca e parceiro, só para crescer a história. Também dois é buraco, disse chegou minha hora. Mas perderam o que pagaram, que seis cavalos cansaram. Carrapeta foi embora. Vou terminar a toada feita com muito carinho. Falando de vaquejada e de campeões nos espinhos. Cantei com disposição, esses dois poetas irmão. O Neguinho e o Jaquim. Tem uma vaca no estado sergipano. Pra pegar fizeram o plano. Mas os planos deram errado. Juritizinha esse é o nome dela. O que correu ela não teve bom resultado. O dono dela é Marcelo Buraqueiro. Apostou, ganhou dinheiro e a fama da vaca aumenta. Sem ser pegada dentro do mato se invulta. Cavalo das pernas curta. Não vê onde a vaca entra. A vaca corre e tem muita ligeireza. Da quixaba pra beleza. Próximo de gacho cardoso. Pra pegar ela muitos tem ansiedade. Mas sua velocidade deixa vaqueiro nervoso. Já deram nela mais de cinquenta carreiras. E essa vaca corredeira corre que dá desengano. É violenta, é veloz, é enganosa. É a vaca mais famosa do estado sergipano. A sua fama começou no seu estado. Trevessou pra outro lado. Se espalhou-se em todo canto. Alguns vaqueiros não querem deixar em paz. Outros não querem correr mais. Por já ter recorrido tanto. Ela é birneta da jurite do passado. Famosa no mesmo estado. Deixou seu nome na praça. Do mesmo gado essa rei foi descoberta. E agora a sua birneta vem aí mostrando raça. Correram ela os vaqueiros sergipano. Vaqueiros alagoano do estado da Bahia. A vaca corre dando alegria pro povo. E quem quiser correr de novo. Pode vir marcar o dia. E gado bravo todo ele tem padrinho. Antônio de miguezinho. Que tanto lhe admira. Desburaqueiros a oliveiro e bolinha. Fama de juritezinha. Todo vaqueiro não tira. Dedac, Xaba, Rosa, Evaldo e Macarrão. Joel, Davi e Negão. Torce mesmo pra valer. Manoel de Amadeus. Diz a vaca é corredeira. E gada assim dessa maneira. É difícil aparecer. Nessa toada o Alonso a destaca. Torce de fama da vaca. Vaqueiro não teve vez. Mas se um dia essa vaca for pegada. Vai surgir outra toada. Valorizando vocês. Mas se um dia essa vaca for pegada. Vai surgir outra toada. Valorizando vocês. Fala de amor. Forte da vaca. Na fazenda. A pedra d'água. Amanhã nós corregamos. Neném Lope falou. Que o boi é pesado. Faz mais de um ano. Que foi espantado. Nós pega esse boi e leva amado Lá eu tiro o laço e não pego os passos nem fica assombrado Eu não sou gado cansado Nem considero vaqueiro Vai idoso, coitado e cavalo ligeiro Quem vem paturi, cavalo maneiro E vem juriti, quem é cabeceiro E vem gato linda, boi, eu te aviso E vem pôs vaqueiro Arreuniu-se os vaqueiros Pra pegar o boi ali Tira o laço do boi, a carreira é aqui Manel de Lourival, corre em paturi Também Pedro Paulo, corre em juriti E com muita calma, voltou pelas palmas O boi foi sair Eu vi arame e tini E o boi é bravo e temor Seu neném vem aqui comprar, vai idoso Dinheiro não paga esse boi cabuloso Tome cachaça e solte milindroso Fernando de França com muita distância Gritou, boi temor Solte outra vez, vai idoso E é pra um vaqueiro pegar Vai idoso saiu, só foi pra mostrar O campo e vaqueiro, onde foi ficar Prazer do Deus, falo que cumpra o cavalo E venha me pegar Pode vir hoje me pegar Porque eu aqui tô piado E prazer pro filho, mandei meu recado Nós morre de velho, mas não de cavalo Nessa vaqueiro, eu termino A toada de alguém do gado Já fiz toada falando em boi afamado Cavalo bom, me pega a dor de gado Agora vou falar do boi favelado Que também tem uma história pra contar O boi corria na terra dos sergipanos Muito rimado na voz dos alagoanos Sem ser pegado já tava fazendo anos Mas toda fama tem o dia de acabar Pepe, tô dono desse boi atafamado Nenê correia, mate o boi bem zelado Ganharam muito dinheiro com favelado Mas todo dia não é dia de ganhar O boi entrou na mira de três vaqueiros De Zé Fernando, Derim e Gil Cachimeiro Esses três homens não respeitam Boligeiro Já tem costume de correr, boi e pegar Biel, Wilson e Fernando foram os três Que com Pepeta e Nenê aposta fez Mês de dezembro sendo dia dezesseis Prenda seu boi que três homens vou levar O Zé Fernando, Derim e Gil Cachimeiro Foram no dia pra correr, mas não correram Prenderam o boi, não soltaram pra os vaqueiros E os três homens voltaram sem campeão Pra favelado a coisinha fica preta No dia o boi não foi solto por Pepeta E se livrou-se do cambão e da careta Que os vaqueiros estavam prontos pra botar Com vinte e cinco dias após o passado Entre Sergipe e Bahia e os dois estados Pra umas postas levaram o boi favelado E dessa vez ele não pôde escapar Gil Cachimeiro em pinga-foga montado O Zé Fernando pegou louro e emprestado Caguinho trouxe para pegar favelado Veio de Itapera em Alagoas pra cá Soltaram o boi pra Zé Fernando e pra Gil O boi rodou no meio do povo e partiu E dessa vez o boi favelado viu Cavalo bom pisando em seu carcanhar Boi favelado dizia hoje eu me enferro Não vou ter tempo de pensar nem dar um berro Hoje encontrei dois homens testa de ferro Que botam em boi pra o pau da venta empenar Entrei agora em um caminho imprensado Com esses dois vaqueiros mal assombrados Já percebi que hoje eu vou ser pegado Estou querendo ir embora mas não dá Quinze minutos de carreira foi marcado Foi esse o tempo que o boi velho foi apiado E acabou-se a fama de favelado Os dois vaqueiros não demoraram tirar Os torcedores que apostaram nos vaqueiros Diego Lima e Marcelo Buraqueiro Foi eles dois que ganharam mais dinheiro De todo jeito puderam comemorar Os torcedores dos vaqueiros na parada Elós Gonçalves, Marques e Dedasqueimada De Paulo Afonso Jamilista na toada Que quer subiu a fama do Boi Sacabal Adilso Gordo e Amelha do Juazeiro É Silo André e Teta no mesmo roteiro Jailton Lenda e o Pedro Cachimbeiro Junto a Valéria poderão comemorar O Erinaldo, Adiljai, Elcio e Neguinho Zé Erinaldo de Entre Montes Pretinho E lá do saco da serra veio o Toninho Zé do Reboque não tem medo de apostar João das Graças e o Senhor da Risada Tauã Barreiro e Tiago Camarada O Aduilso e João Freire são parada O Chupa Folha e Gonzaga eu vou lembrar Do Maranduba nosso amigo José Val Com o Mendeiro e Equinho da Serau E o Joel de Totonha é moral Amigo Dingo do Aleixo eu vou citar Lá da Bahia o nosso amigo Gustão A Poetisa que é Edna Gavião Mimim do Gado e Dezinho chamava atenção Fazendo o verso pra vaqueira me escutar O Dan da Padre Cistro e Tata da Risada Treinava o boi pra correr na espanada E favelado já com as horas contadas Tinha chegado o seu dia de azar Rádio Zé Fernando junto com Gil Cachimbeiro Tira a mandinga onde tem boi mandingueiro Dão tapa em boi pra poeira levantar E Zé Fernando junto com Gil Cachimbeiro Dão tapa em boi pra poeira levantar Quando um bom vaqueiro aposta pra correr um boligeiro Com seu cavalo banheiro Gado bravo não respeita Quando um vaqueiro se ajeita E pede a bênção do Senhor Confia no Criador E no seu animal de gado Caravé era famado Ourinho e Biel pegou No Pajé o boi vivia Mangando da vaquerama Mas pra tirar sua fama Biel e Ourinho foi Pra tirar o cartaz do boi Dois cavalos de valor Pra pegar boi corredor Reboleixo e desejado Caravé era famado Ourinho e Biel pegou O Caravé açaí Igual tiru de trinta e oito Ourinho aguentou o açoito E não deixou pegar rojão Sustentou o seu gibão Na cadada ele pegou Biel veio e pulou Deixando o boi amarrado Caravé era famado Ourinho e Biel pegou Pra donos de gado bravos Não desafio de vaqueiro Porque cavalo, banheiro E vaqueiro, bom de gibão Não respeita barbatão Ourinho e Biel provou Gado bravo ele pegou Seu gibão é respeitado Caravé era famado Ourinho e Biel pegou Nininho da melancia Zé Miúdo e Zé Luiz Leandro, graça feliz Disse eu já sabia disso Vaqueiro, vai ter o bom Seu serviço É mostrando o seu valor Mas pra sair vencedor Tira fama de boi bravos Caravé era fama Caravé era famado Ourinho e Biel pegou No estado de Sergipe Marcelo buraqueiro Um dos melhores vaqueiros Das pegas de boi no mato Marcelo vive no meio da vaquerama Que já pegou boi de fama No seu cavalo retrato Marcelo hoje criando O gado de fama E patrão da vaquerama Tem cavalos campeão Lá em Lagoa do Boi Lá em Lagoa do Boi Ô Marcelo buraqueiro Você patrão dos vaqueiros Adi Jael se pavão Pegando o gado do agresta O sertão Adi Jael se pavão Ganhando muito dinheiro Falo mano é de Amadeus Sua fama se destaca Marcelo aposta essa vaca Divado do tabuleiro Fizeram aposta eles dois com desafio Marcelo disse em dois mil Vado caso o dinheiro Messias lá O Zé Hilton foi campeão Lá de Jael se pavão Sabem pegar boi ligeiro 2015 a 8 de fevereiro O vado do tabuleiro Do estado sergipano Por ser famosa Ana Preta e sua equipe Em Monte Alegre e Sergipe Correu mais de 5 anos Levaram a vaca Pra fazenda Montreal Soltaram lá do curral Que linda joia corria O Ana Preta O Ana Preta Vaca de Opinião Adi Jael se pavão Lhe pegaram nesse dia Os torcedores Tão de Sabino rezava Pensou que nós não pegava Marcelo disse a Davi Adi Jael D. O Suencarci que é respeitado Pavão e Lourinho montado Só puxa Boi pra cair Pegaram a vaca Menos de 15 minutos Temam viu dois homens brutos Adi Jael se pavão Maguila e Pedro, Alfredo, Neto e Verton Gago, Leão, Sachobon, Ana Preta no cambão O Ana Preta, sua fama se acabou Vado na hora chorou, sem querer se conformar Dona Mazé do Arca disse assim Pega essa vaca de vim, venda ela pra matar Mazé está por Deus bem agradecido Seus vaqueiros garantido, fama e dinheiro no bolso O pola é índice da moça, deu um obrigado Ouvindo seu povoado, representa Capim Grosso O pola é índice da moça, deu um obrigado Ouvindo seu povoado, representa Capim Grosso Eu, pra Sergipe Alagoas, vou cantar essa toada Pra Badim de Zé da Mata E todos seus camarada São homens que pegam boi Em festa de vaquejada Badim de Zé da Mata Badim saiu madrugada Busca um boi corredor No estado alagoano Correu o boi e pegou O boi deixou a lagoas Pra Sergipe viajou Se suzou a quem comprou Esse boiote lhe deu Por ser filho da chuvisco Badim lhe agradeceu Depois que pegaram o boi Juro te apareceu No campo que o boi correu Juro te também corria Os vaqueira lá do ano Dava carreira e perdia Quando ela entrava no mato Dava que irama fugia Toda semana corria Vaqueiros de opinião Alguns vaqueiros de fama Outros engancha jibão Mas os cavalos não dava Pra pegar vaca não Badim e André seu irmão Trouxe Tampa seu cunhado E junho dia vazio Todos quatro bem montado Com coragem sem nervoso Pra correr atrás de gado Badim encostou calado Na porteira do currar No seu cavalo pacote Gado é difícil escapar Juro te bateu as asas Mas não conseguiu voar Ela não pôde passar Na grota onde passava No pulo da grota caiu Ali a fama acabava Badim pegou juruti Vaca que ninguém pegava Pouca gente acreditava Pouca gente acreditava Que esse fato acontecia Vendo juruti na toda Muita gente entristecia Porque a fama da vaca Se acabou naquele dia Mané da mata dizia Eu tô toda arrepiado Não posso mais campear Fiquei emocionado Vendo meu sobrinho fazer O que eu fiz no passado Os sergipanos pega gado Os alagoanos também Cavale gado ligeiro Laica ainda tem Valorizo os dois estados E não maltrato ninguém Valorizo os dois estados E não maltrato ninguém No estado de Sergipe Tem uma vaca ligeira Na fazenda Bela Vista Já levou muitas carreiras Juruti é o apelido Dessa vaca corredeira Quatorze anos que quase Só foi pegado uma vez O cavalo que ele pegou Chegou em casa e morreu Seu dono se desgostou Pegou os pôr e vendeu A fuma de juruti no mundo Se estendeu Veja que eu não sou culpado Eu explicar pra vocês Eu explico pra vocês Os vaqueiros Os vaqueiros lhe arrudearam Muito dinheiro apostaram Tem muito um buraqueiro Quando foi de outro dia Amarraram lá no via E eu ainda não sabia Que ia perder seu dinheiro Quando a juruti soltar Os vaqueiros lhe acompanharam Muitas madeiras quebraram Juruti se entrega a chame Na passagem do riacho Um dos vaqueiros caiu Juruti ainda viu Enganchada no zarame Por causa desses arame Aumentou a brincadeira O ioiô não se conformou De ter perdido a carreira Tira os arame da frente Deixe livre a vaqueirama Vou mostrar que eu tiro a fama Dessa vaca corredeira Manel tirou os arame Do jeito que o ioiô pediu Pra correr na sexta-feira Apostar os duzentos mil Quando a juruti saiu Enganou a vaqueirama E assim terminou o drama E perdeu os duzentos mil O ioiô se decidiu De maneira apertou a mão Vou voltar zelar chuvis Azulão e gavião Eu vou arrumar dinheiro E combinar com o buraqueiro Pra correr um bolicheiro No serrote do Japão Alô poeta Lulinha Vamos cantar mais uma vez Pra vaquirama Vamos sim cheiro da vaquejada Vaca que ninguém pegava Dere o mais mazinho pegou Gado divazinho dos santos Passado por todo canto Em saídeira Eu garanto Em toda festa fechou A saídeira é treinada No campo da emendada Em uma disputa acirrada Dere o mais mazinho pegou Vaca que ninguém pegava Dere o mais mazinho pegou Saídeira divazinho Com passatempo e paquera Com passatempo e derinho E paquera com mazinho Correu tanto que cansou Vanzinho disse pra galera Saídeira não espera Com passatempo e paquera 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 A fama dela acabou Vaca que ninguém pegava Vaca que ninguém pegava Dere o mais mazinho pegou Peda de Jorge e parceiro Pavão e seus companheiros Zé Reis e Neguinho Carreiro, também nos colaborou Galego e Aguinaldo, Cardênio, Dinho e Nivaldo Icaró e Guinaldo, viu o Vanzinho mudar de cor Vaca que ninguém pegava, derinho mais, masinho pegou Saideira aborrecida, no mato sem ter saída Tonta com tanta torcida, quando Samuel chegou Nego de Doca revela, João Gordo disse a Marcela Só viu uma cena daquela, só em filme de terror Vaca que ninguém pegava, derinho mais, masinho pegou 25 em fevereiro, foi essa data marcada Na fazenda São José, tinha uma reis afamada Lá esticaram a peteca, e a tal da ex-perereca Ficou desmoralizada Dentro da mata fechada, combinaram direitinho Para pegar a perereca, famosa dentro do espinho Enganando a vaqueirama, só que perdeu sua fama Para Zé Mago e Rubinho Zé Mago abriu o caminho, no seu cavalo palhaço Rubinho correu em lourinho, fez da madeira um bagaço Perereca não pulou, sua fama se acabou E a vaca caiu no laço Perereca foi pra o laço, com dois vaqueiros de fé Zé Mago e também Rubinho, lhe apiou da mão pra o pé Deixou demoralizada, a perereca famada Da fazenda São José Os donos da vaca é, o amigo Zé Boião E outro dono da reis é, o Henrique Bulhão Postaram por brincadeira, e a perereca ligeira Elevou careta e cambão Torcendo para os campeão, foi o muca boiador Jorinho ao lado de Lucas, ele que presenciou Apoiando direitinho, foi o irmão de Rubinho Cristiano Locutor Rafael, um torcedor, junta-se sim o do bar E andou no de lourinho, o neno do gado foi lá Salo e dedo cabonge, Zé Bolinho que não foge Torceu pra os homens pegar Perereca tava lá, correndo há mais de três anos Muitos homens botou fora e de pegar fazia plano Foi lá Rubinho e Zé Mago Perereca viu estrago na mão dos alagoanos Manga Rosa mais Henrique Manga Rosa mais Henrique os filhos de Zé Boião Fizeram aposta brincando com os dois vaqueiro irmão E foi dessa brincadeira que Perereca ligeira Viu corda peia e cambão Lucas Carrasco torceu mais Isaac Genival O Maciel do funil, vaqueiro fenomenal Petrus entrou no embalo Foi quem levou os cavalos Pra os homens correr nos pau Depois da reza amarrada O grupo se combinou Vaqueiro e dono da vaca Juntamente ao torcedor Essa galera bacana Saíram pra beber cana E a amizade aumentou Vitinho Divulgações O melhor canal de vaquejada do Brasil Se inscreva e não perca nenhuma novidade Pra os vaqueiros dos dois estados Eu vou contar todo o passado Toda a minha história é no gado Essa é a minha profissão Pra seu Aristide, Oiô, Antônio Sabino Em fogo pagou Correu o boi e não pegou Quem tem fama é o boi azulão Boi da fazenda, charco fundo Tem o seu conforto profundo O campo é livre pra todo mundo Tem boi brado e bom de rojão Se o fantástico for boi de raça Mas nesse teste ele não passa Uma carreira com sete braça Não pode ser campeão Pra fazenda cambuqueiro Nós foi no mês de fevereiro Fogo pagou e os vaqueiros Se respeita como irmão Lá só não foi boa brincadeira Porque não houve carreira Jório, touro, uma catingueira Que daí está caída morão Os meninos perderam a mira Enganchado nas macambiras Foi todos dois pra carira Foram tomar injeção O esperditado e seu Foi do comer que comeu O água quente que bebeu Que desgraçou o cação Fantasma é de José Mato Grosso Fogo pagou cheio de sobrouço Ele só pensava no bolso Pra pagar o boi do patrão Os bois daqui não são sergipano Nem os de lá alagoano Cada um ficou pra seus donos Não existe reclamação Cada um ficou pra seus donos Não existe reclamação Vida de gado Toada do saudoso Martinsua Da grande Bahia Tinha um boi brabo e ligeiro Quase todos bons vaqueiros Correu o boi não queria Eu lembro qual foi o dia Zé Baiano convidou Os vaqueiros viajou E assim foi feito o drama Voador é boi de fama Vano e o de sul pegou Em maiada grande chegaram Os vaqueiros seguipano Conversaram com os baianos E ali se cumprimentaram Os seguipano nos perguntaram Cadê o boi corredor? Um dos baianos falou O boi tá comendo rama Voador é boi de fama Vano e o de sul pegou Os baianos disseram Vamos procurar o boi no mato É lingueira igual um gato Nós aqui nunca pegamos Esta pega programamos Sem haver do boi a cor Zé Baiano explicou Preparei a vaqueirama Voador é boi de fama Vano e o de sul pegou Os vaqueiros preparados Eu explico como foi Vano e o da vista o boi Saiu do meio do gado Grito correndo a vexado Ligeiro sul chegou Logo aí sul passou Derrubou o boi na lama Voador é boi de fama Vano e o de sul pegou Deram a primeira carreira Da história eu tenho laudo Zé de André e Civaldo Perderam o boi na madeira Zé Piabé de primeira Vaqueira e astengador E Cão Sulo combinou Eu avisei no programa Voador é boi de fama Vano e o de sul pegou Vou terminar a toada Dedicando a Zé Baiano Zé Piabé sergipano Que nunca perdeu parada Zé Branco também agrada E Nilson participou Que a toada terminou Reclama ninguém reclama Voador é boi de fama Vano e o de sul pegou Pra vaquejada na base Vai meu abraço apertado Essa página de vaqueiro No nordeste lado a lado É quem faz divulgação Dos poetas do sertão E também de mimim do gado Pra página vaquejada na base Alô meu amigo Vintinho Cacetei Pra quem gosta do sertão E quem de vaquejada é fã Quem defende essa cultura Não tem esperança Vã Pra enriquecer a frase Vamos colocar na base Estouro do Instagram E moe Vaquejada na base Se inscreva você também